Oi meninas, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus, com a graça do Pai, né? E hoje é sexta-feira, dia de fazer o que meninas? E pra balada, né? E nós como tá, né? Nós tá agarrada fazendo laços, não é isso? Então meninas, deixa eu falar com vocês, tá? Eu quero agradecer a vocês, tá? Por cada... Ai, como é que eu vou dizer? Por cada pessoa que tá inscrita aqui no canal, cada um de vocês, meninas e meninos, por estar comigo cada dia, né? E eu vim trazer pra vocês, tá? Essa flor boleada, tá? Eu vi ela no canal da minha amiga Marcela Moraes, tá? Ela não tá em lugar algum, ó. Tá? Mas eu vou trazer ela pra vocês. Vou colocar ela numa tiara, tá? Eu vou fazer outra dela, na cor azul também, pra colocar na tiara. E vou trazer ela pra vocês, tá, meninas? Essa flor boleada e espero que vocês gostem. Menina, essa flor, é... você pode colocar em faixinha de bebê, em bico de pato, em tiara, fazer broche feito a Marcela Moraes já falou. Então, assim, meninas, é... amor e soca, tá? Qualquer feita, a Marcela falou, pode até fazer broches também pra pessoas evangélicas, tá? Então, é uma ótima pedida. Ah, é... também como é que eu vou falar pra vocês? É... eu vou deixar pra vocês também a descrição do link do canal da Marcela... é... do... do vídeo da Marcela Moraes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, tá? Meninas, eu já fiz essa parte aqui, a parte de cima, tá? Pra não ficar um vídeo tão demorado, tão longo, pra vocês. Essa parte de cima, meninas, ela tem sete pétalas, tá? É fita de cetim número nove, com oito centímetros, tá? Sete pétalas com oito centímetros. E eu vou montar com vocês a parte de baixo. Aqui já tem... deixa eu botar aqui pro canto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três, cinco. Então, aqui eu vou montar... vou cortar as outras quatro com vocês, tá? Então, assim, ó. Eu vou cortar de duas, porque vai... pra não tomar tanto tempo do meu tempo, tá? Eu vou pegar duas fitinhas, botar uma por cima da outra e vou drobar o meio, tá? Sim, esqueci de falar pra vocês a medida. A parte de baixo vai ser nove pétalas de nove centímetros, ó. Tá de nove centímetros as nove pétalas. Então, deixa eu colocar aqui uma fita por cima da outra. Meninas, vocês que estão chegando agora no canal, que não são inscritos aqui, ó. Meninas, são igual... sou meia louca, tá? Fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra. Mas eu vou tentar me concentrar. Dobrou ao meio, tá? Vou colocar uma por cima da outra. Dobrou ao meio. Vou pegar a tesoura aqui, ó. Corta a pontinha arredondando, tá? Não precisa ir até o final, não. Aí aqui tu faz a mesma coisa. Corta a pontinha arredondando também. Ó. Pronto. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Corta a pontinha arredondando. E a pontinha aqui também é arredondando, né? Porque ficou passando um pouco, deixa eu te ligar. Corta a pontinha aqui arredondando. Ó, pronto. Aqui estão todas assim, tá? Então, vou fazer o quê? Pega essa parte fosca daqui, ó. Bota pra cima, tá? E a parte lisa pra baixo. É, meninas. Deixa eu pedir pra vocês. Vocês estão chegando agora... Sim. E vocês estão chegando agora no canal? Vai lá, dá uma ajuda. Se inscreve. Deixa teu like. Compartilha. Indica o canal. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar teu like. Não esquece de comentar, tá certo? Se inscreve também. Ajuda o canal a crescer. Até porque quando a gente tá crescendo, vocês estão crescendo junto com a gente, tá bom? Meninas, a Marcela, ela fez na vela. Eu não gosto de usar vela. Eu detesto, tá? Eu vou fazer no esquerdo, tá? Ó. Então, aqui, ó. Virou pra baixo. Eu vou pegar meu dedo aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Os dois dedos. O indicador e o maior. Vou colocar. E o polegar eu coloco aqui no meio. Então, eu vou fazer aqui, ó. Meu movimento vai ser na mão direita, tá? Um, dois, três, quatro. Só pra bolear um pouco, ó. Dá aquela boleadinha. Ó. Tá vendo? E assim, ó. Vou fazer em todas as fitas, meninas. Deixa eu baixar aqui o... Um pouco. A chama. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vamos lá. Um, dois, três. Ó. Sempre fazendo isso E ela vai bolear, tá? Ó Ela vai bolear Já vai dando aquela boleada com a chama Ó E é super rápido Grau de dificuldade Você até tem grau de dificuldade? Assim, eu não achei um grau de dificuldade, tá? Eu só achei chatinha na hora de fechar Mas Grau de dificuldade não tem Então Todas boleadas, tá? Meninas, interessante eu falar agora pra vocês Tava conversando com a Marcela E fazendo essa flor azul, tá? E Tava com soluço imenso Imenso Ela chegou pra me ver Estética, o soluço, tá chato, vi Toma água Ó, tá aqui, ó Já tomei O soluço não passou E o que me aconteceu? Eu disse, não Quando eu pego o telefone, eu digo, não Vou mandar logo uma mensagem pra minha amiga Que tá doente Só no nosso tal Fiquei sabendo hoje pela manhã E desde segunda-feira que ela tá no nosso tal E ao falar com ela Meu soluço passou E eu vim a gravar a gente Eu chamei pra vocês Já com soluço Todo jeito Deixa eu falar pra vocês aqui, ó Então aqui, meninas, ó Pega a fita, tá? Dobra ao meio Tá? E bota de cabeça pra baixo Pega uma outra fita Dobra ao meio Tá? E cabeça pra baixo Aí Pega a fita, meninas, ó E coloca no meio, tá? Então aqui, ó Coloquei no meio Tá? E vou já Alinhavar Meninas, eu não vou alinhavar a partir daqui, tá? Eu vou alinhavar Pegando aqui, ó Esse pedacinho aqui Quatro pontos Um Tá? Com uma agulha grossa Aqui, ó Um Dois Três Quatro Quatro Torno a pedir a vocês, tá? Vocês estão chegando agora no canal Nossa, aí aqui a gente vai sobrepor, ó Tá? Sempre vai sobrepor Aqui já fica mais fácil Porque aí a gente já só vai ao meio Vai sempre sobrepor Uma pétala sobre a outra, tá? Uma Dois Três E quatro Todas elas a gente vai dar quatro pontos, tá? Ó, de novo Aqui eu drogou o meio Um Dois Três Quatro Meninas Voltando aqui Se alguma de vocês tá aí vendo o vídeo, tá? Não é inscrito no canal Dá aquela força, por favor Se inscreve aí no canal, tá? É Indica também Pra que outras meninas Vejam o O lá A flor, tá? O vídeo E Se gostar Deixa eu dar teu like, não Porque aí você dando o like de vocês Vocês vão saber O YouTube vai entender que você está gostando Um Dois Três Quatro Cinco Pra entender que você está gostando do vídeo, tá? E Vocês vão estar sempre sendo notificada E quando você se inscrever Não esquece de ativar o sino das notificações Tá? Porque sempre tem vídeo novo E você vai estar sendo notificada Sobre o novo vídeo, tá? É bom Isso Vocês saberem disso E assim a gente vai fazendo, meninas Até o final E a última pétala, tá? Na última pétala A gente vai fazer o quê? Sobre sempre saber ponto, tá? Não vem aqui atrás, não Não Vem sobrepondo Um Dois Aqui Mais dois aqui Aí a gente vai fazer o quê? Ficou Essa ponta aqui, ó Essa pontinha aqui Sem costura, tá? E essa outra ponta aqui Sem costura E a gente vai fazer isso aqui, ó Tá? Faz o círculo Aqui, ó E aqui não esquece de deixar um pedacinho de linha Um Dois Três Três Quatro Pronto Aí aqui, ó Vai ficar assim, tá? E eu vou puxar aqui um pouco aqui Tá? E puxo um pouco do outro lado Não precisa fechar tanto Mas eu gosto bem fechadinho Aqui, ó Poxo bem apertadinho Ó E aqui eu vou dar um nó Super fácil, tá? Você pode botar num arco Pode botar em tiar É Em faixinha de bebê Bico de pato Você vai brincar Como você achar mais correto Aí aqui a gente dá uma ajeitadinha, né? Brasileiro é o É o povo do jeitinho Tá, ó Como é que ficou? Linda, né? E eu vou fazer o quê? Vou pegar a de cima, tá? Ai Vou pegar a de cima E vou pôr um pouco de cola aqui, ó Não propriamente no meio Mas ao redor Ó, tá vendo? E vou colar Tá? Vou centralizar Colar Meninas Quando a gente não tá com preguiça Tá? A gente Faz um miolinho, tá? Eu tava com Vontade de fazer um outro miolo Mas hoje eu tô com preguiça Certo? E quando a gente tá trabalhado na preguiça A gente procura sempre Um mais fácil Não é isso? Então, eu vou procurar Um mais fácil Pra mim Tá? Esse chatãozinho aqui, ó Acho que 90% de vocês tem ele Tá? 90% E eu vou colocar ele, ó Não precisa ter que bom de novo A minha cola quente mesmo E vou colar Então tá aqui Minha flor boleada Tá? Vou deixar o link Da Marcela Aqui no Na descrição do vídeo Cada flor boleada dela Cada pessoa ensina Da forma, né? Que gosta Que sabe, né? Que acha melhor Tá aqui, ó Super linda Gostei muito E até o próximo vídeo Meus amores Tá? Espero que vocês gostem Se vocês tiverem gostado Deixa o like de vocês Essa daqui, ó A rosa Ela ficou mais fechadinha Do que a azul Tá? A parte de baixo Aqui, ó Pronto Então Espero que vocês gostem Dê o like de vocês Compartilhe Indique o canal E por favor Se inscrevam também Muito obrigada E até o próximo vídeo Queridas